Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxei para mais um vídeo, Dona Maria, mulherzinha, pega aquele cafezinho, chama o seu Zé, puxa o tambureto e bora assistir Terapia Verde, que no vídeo de hoje ele está recheado de muita coisa boa. Vou mostrar para vocês várias plantas que eu ganhei. Ganhei plantas do Roberto, ganhei planta da Mari, que é uma seguidora aqui do canal. E ontem eu fui lá na cidade do Roberto, né, que tinha umas coisas para resolver por lá e passei na casa do Roberto para deixar umas plantas para ele e acabei trazendo mais. Aí a gente foi na casa de outra mulher lá, que é seguidora aqui do canal, da Mari Cato, e ela me deu uma planta linda. Vocês vão ver qual que é. Eu não tenho ela aqui ainda no meu cultivo, né? Mas agora eu tenho que arrumar um espaço para ela, porque a menina é bonita, né? E também vou mostrar para vocês as novidades que chegou hoje. Estou colocando, vou colocar no catálogo daqui a pouco, mas eu acabei de chegar, então eu resolvi gravar primeiro para vocês, né? Aí depois eu coloco com calma no catálogo, vou aditando o vídeo sossegada. E assim o tempo vai passando. Então hoje chegou umas novidades bem bacanas no catálogo. Vocês não esqueçam de conferir o catálogo, tá bom? É muito fácil. Sempre eu deixo, tem o primeiro comentário fixado, eu sempre deixo o link do catálogo, gente, na descrição do vídeo. E sempre deixo meu telefone passando aqui na tela também, que é o 1146257787. Tem umas maritacas ali que hoje elas estão daquele jeito, né? E aqui choveu, ontem choveu bastante essa noite. Está um calor abafado, que chega a estar aquele marmassa, sabe? Mas olha só a florestinha. A florestinha está a coisa mais linda, né? Elas estão começando a reagir já à chuva, né? Que estava bem murchinha no último vídeo que eu gravei para vocês. Mas ela está assim. Tem muita planta aqui, agora eu vou subir lá para a laje. Ah tá! E comprei também um negócio para mim, botar lá em cima da laje. Então a florestinha da laje vai começar a aumentar. Eu comprei um pé de jabuticaba para pular na laje. Porque esse meu pé de jabuticaba que tem aqui, ele está com preguiça de produzir, né? Então fala que ele precisa de muito sol e muita água. Então se o problema é muito sol, após eu vou plantar em um vaso lá em cima da laje. Que eu quero ver qual é a desculpa dele não produzir. Porque o que está aqui, ele pega pouco sol, né? Pega só o sol da manhã. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui para vocês verem. Ele pega só o sol da manhã. Olha, aqui por cima está o sombrito que eu não tirei ainda, mas eu vou tirar hoje. E durante a tarde já pega sombra, né? Mas claridade e água ele tem bastante. Mas vamos ver agora qual vai ser a desculpa dele para não produzir lá na laje, né? Então eu vou virar a câmera para vocês e vou estar mostrando as plantas que eu ganhei e as plantas que eu trouxe para venda. E eu vou começar por aqui, que eu não ganhei só planta, né? Eu ganhei vaso também. Olha só esse vaso que o Roberto me deu. Olha, esse joguinho de vaso. Ele é colado um no outro, né? E o que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião. Eu deixo ele cru? Ou vocês acham que eu pinto e faço uma pintura orgânica nesse vaso? Eu quero ver se eu levo ele lá para a laje ou se eu faço algum arranjozinho para colocar aqui. Abaixo, mas ele está bem bacana, né? Eu vou ver se depois eu vou arrumar um suporte para colocar ele em cima. Mas eu amei esse joguinho de vaso, ó. São três vasos e uma rosa no meio. Estou pensando em pintar, mas ao mesmo tempo estou pensando em deixar ele cru. Então vamos ver qual vai ser a opinião de vocês. E aqui está, ó. A planta que eu ganhei da Maricato, ó. Um chifre de veado. Está bem bonito já. Está aqui nesse... Nesse... Está aqui nesse tronco como se fosse um chachim. Agora eu vou arrumar um lugar para mim colocar ele, né? Para ele ficar no lugar fixado. Estou pensando, sinceramente, em colocar ele aqui, ó. Hum... Eu acho que vai dar certo. Eu vou ver depois que eu colocar um arame. No próximo vídeo eu mostro para vocês onde que ele vai ficar, né? Aí aqui tem as outras plantinhas que eu ganhei, ó. E várias plantinhas, vários coleus, né? Que eu vou deixar aquela laje bem colorida, ó. Várias mudas de coleus que o Roberto me deu. Olha só quanta variedade de coleus. Aí aqui tem mais um vaso com coleus, ó. Foi tudo lá do Roberto. Agora tem coleus para dar e vender, né? Esse aqui, se bem que eu já... Eu já tenho esse aqui, mas ele me deu de novo. Então nunca é demais, né? Para eu colocar lá na laje. Me deu também essa peperômia. Eu acho que é uma peperômia isso aqui. Ele falou o nome, mas eu acho que é peperômia sim, olha. Com a folhinha bem diferente. Muito bonitinha, né? E esse aqui, ele falou o nome dessa plantinha aqui, só que eu esqueci. Mas é uma plantinha bem bonita. Aí aqui também ele me deu essa... É uma espécie de aglaonema. Ó. É uma aglaonema com a folha diferente. Ele comprou... Veio duas mudas no vazinho e ele dividiu uma comigo. Por isso que é bom ter amigo, né? Nessas horas é bom ter amigo por isso. Aqui também um trevo. Um trevinho roxo. Ó. Tá aqui bem bonito. E ele quer fazer eu gostar de cacto de qualquer jeito. Então, ó. Ele me deu no vaso de cacto. Ele falou que é um rabo de sereia. Então, eu vou cultivar ele no sol pleno lá em cima da laje para ver se vai ficar bem, né? E nessa caixa aqui, tem as plantas que eu ganhei da Mari, né? A Mari me deu o chifre de viado. E mais uma caixa aqui, ó. Com várias plantas. Por isso que eu estou falando. Eu ganhei várias plantas. Olha só. O da Mari veio essa begonha aqui. Ela falou o nome só que eu esqueci. Ó. Eu vou deixar aqui na tela passando aqui o nome. Eu vou perguntar para ela na hora da edição do vídeo. Ela foi uma begonha bem bonita. Vou fazer o replanto delas hoje. Hoje eu vou ter bastante trabalho. Esse ripsales também que eu achei muito bonitinho lá, ó. Deixa eu pegar aqui o outro galhinho dele, ó. Ui. Ó. Como que ele é? Ele é fininho. E ele é todo assim, ó. Eu achei tão bonito. Que aí eu pedi um galhinho para ela e ela me deu. Muito lindo esse ripsales. Aqui o que tem mais aqui, ó. Eu acho que isso aqui é uma espécie de filodendro. Olha. Que bonito. Tá vendo? Eita. Que a florestinha vai ficar cada vez mais cheinha. E essa daqui também. Ela falou o nome só que eu já esqueci. O bichinho tá com sede. Ó. Flor. É. Ai, meu Deus. Flor. Não sei das quantas. Eu esqueci o nome. Mas essa florzinha é a coisa mais linda. Também. Foi a Mari que me deu. Aí aqui. Essa daqui. Acho que é uma pileia, né? Eu já tive dessa plantinha. Mas a minha tinha morrido. Aí agora ela me deu outra mudinha. Olha que bonitinha. Tá vendo? Aí me deu essa daqui, ó. É uma plantinha de meia sombra, né? Uma suculenta de meia sombra. Aí aqui tem um cingonho. Ó. Tem esse cingonho. Quem disse que precisa... A caixa tá virando. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Pra não acontecer um acidente. Ai. Aqui, ó. Aqui. Coloca aqui em cima dessa bacia, ó. Dois cingonhos, eles são iguais. Tá? Então já dá um vazinho cheio já, né? E aqui. Ela me deu esse outro... Olha só que lindo. Esse outro antúrio. Olha só. Eu acho que já é igual o que eu tenho aqui. Mas nunca é demais, né? Olha só que coisa mais linda. Aí aqui ainda tem um pedacinho da begonha aqui ainda, ó. É uma begonha bem bonita. A folha é meio abrilhosa. Então, gente. Olha só. O meu passeio valeu a pena ontem, ó. Voltei pra casa cheia de planta. Cheia de plantas bonitas. Tá vendo? Então vou organizar aqui agora na caixa de novo. Pra eu lá mostrar as novidades que chegou pra venda pra vocês. Aqui, ó. Olha só as novidades que chegou. Que nem foi pro catálogo ainda. Que vai agora. Mas eu vou fazer, ó. Mostrar pra vocês aqui por cima. Essa daqui não vai pro catálogo. Essa daqui eu comprei pra mim. Que eu vi lá na casa da Mari. Ó. Ela dá essas frutinhas aqui. É uma plantinha japonesa. E eu achei muito bonita lá. Ela me deu até semente. E o marido dela me deu umas mudinhas bem pequenininhas. Mas hoje, quando eu fui lá buscar a planta, eu achei ela. Já com as sementinhas ainda. Tava um preço bem bacana. Eu falei, ah não. Vou levar uma pra mim. Porque eu achei muito bonita essa planta. Quem tava procura do hibisco roxo. Ó. E voltou. Tá? Consegui mais cinco unidades do hibisco roxo. Aqui, ó. Essas espadinhas aqui, ó. Espadinha variegata também. Voltou. Tá bom? Vai estar no catálogo. Vocês dão uma olhada lá. Ó. Essa maranta. Essa maranta aqui. Voltou. E aqui a novidade. Da maranta nova que chegou. Olha só. Que coisa mais linda que é, ó. Tem essa... É como se fosse aquela prata, né? E manchada de rosa no meio do prato, ó. Bem bacana. Tá bom? São poucas unidades. Então, você escorra lá e garanta a sua. Aqui. A menininha voltou de novo. Eu achei duas unidades lá. Eu trouxe. E aqui. Essa outra novidade aqui, ó. Quem conhece. Quem tem. A samambaia coração, ó. Eu trouxe três unidades. Aqui tem mais espadinha. E olha só. Quem tava procurando o aspargo rabo de gato. Chegou. Tá bom? São poucas unidades também. São só seis. Então, tá aqui. Garanta o seu. E aqui. Está o meu pé de jabuticaba. Olha só. Quase do meu tamanho. Né? Mas. Esse aqui. Vou comprar um vaso pra ele. E vou levar ele lá pra cima da live. Pra ver se ele vai produzir, né? Então, chegando aqui, ó. Tem aqui ainda. Planta disponível. Olha só. Aquela maranta é família dessa daqui, ó. Que essa daqui é toda prata. Um miolinho, né? E aquela já é prata com rosa. Deixa eu pegar aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Ela do lado da outra aqui. Como é que fica, ó. Tá vendo? Ó. Essa é toda prata. E essa é prata com as manchas rosas. Olha que coisa mais linda, ó. Que diferente que é, né? Ó. Vaso grande. Vaso grande assim. Pote doze, né? E o vasinho bem cheinho. É exatamente isso aqui que vai pra vocês. Tá bom? Eu não tiro nada do vasinho. Do jeito que tá aqui, vai, ó. Ainda tem algumas vergonha. Barriga de sapo. E agora que eu lembrei. Eu trouxe uma bandeja de vergonha. Acho que tá lá no carro. Peraí que eu vou pegar e mostrar pra vocês. Agora que eu vi a vergonha aqui que eu lembrei. Olha só outra novidade também que chegou, gente. Ó. Rosa do deserto. Olha só. Umas mudinhas pequenas. Média, ó. Tá vendo? Ótimo pra fazer envio. E muito bonitinha já florindo. Olha só. A cor dessa floração. Tem umas floração branca. Essa daqui eu peguei na intenção de pegar ela pra mim mesmo, ó. Só tinha ela aqui. Essa daqui vai ficar pra mim. Mas olha só. Tem esse vinho aqui, ó. Bem bonita a floração. Olha só. Esse aqui é um branco com as manchinhas cor de rosa. Então são poucas unidades. Olha só essa daqui. Cadê? Essa daqui, ó. Ó. Como que é essa flor aqui, ó. Bem bonita. Olha só. Muito lindinha. Já tá com caldeca já grossinho. Então são poucas unidades e num precinho bem acessível pra você. Agora deixa eu ver cadê as minhas begonhas. Ui! Que eu peguei um caixote de begonha, rapaz. Como que pode? O Chico Fuzil não tirou do carro, não. Ô, Chico Fuzil que me dá trabalho, viu? E aqui, esses aqui que já tá tudo no catálogo já, ó. Tem poucas unidades. Então, por favor, vamos limpar essa bancada aqui. Pra Jô tá podendo trazer mais plantas. Tem gente que tá procurando as aglaonemas. Então, as aglaonemas, eu só tenho essa lawan. Tenho duas unidades. E tenho essa daqui, ó. É a única aglaonema que eu tenho. Que por enquanto não tá dando pra trazer aglaonema. Porque elas tão com preço bem salgado. Bem elevado. Então, o bolso da Jô não tá aguentando, não. Aqui, ó. Aquela locase lá. É... Não sei o que da... Chinês. Não é chinês. Ah, eu esqueci o nome dela. Mas ela é muito bonita. Parece um couro. Ela tá até na capa do meu último vídeo que eu postei. É uma aglaonema muito bonita. Aqui, minha gente. Como que pode? Porque eu ia deixando de mostrar pra vocês. As begonhas que veio, ó. Duas, quatro, seis, oito, dez begonhas, tá? Foi o que eu consegui de begonha hoje. Foi essas aqui, ó. Um potinho pequeno. Ó. Que é aquelas que é no valor de doze reais. Olha só que bonita. A coloração dessa begonha. Essa daqui também veio só duas. Nessa cor aqui. E já tão ligando o som ali. Eu vou ter que... Que parar de gravar, né? Porque ligando o som não dá certo, ó. O aspargo rabo de gato. Tá bem bonito. Esse aqui é igual aquele meu lá. Pra vocês que não conhecem o meu. Eu vou ali mostrar pra vocês. Pra vocês verem o tamanho que tá o meu. Ah, vocês devem estar falando. Ah, mas eu tô vendo um liro variegato ali. Aquele ali tá vendido, tá? É que a dona dele não conseguiu enviar ainda. Mas essa semana eu vou enviar. Tá em falta. Tem muita gente procurando o liro da paz variegata. Tá em falta. Não tá tendo por enquanto. E as amarantos também que me pediram. Não tô conseguindo encontrar. Mas tenha paciência. Que conforme eu for encontrando as variedades de planta. Eu vou trazendo pra vocês. Aqui, ó. Pra quem não conhece. E pra quem já conhece. Aquele aspargo que eu trouxe. É esse aqui, ó. É o rabo de gato. As pleno imperial que chama também. Que é conhecido assim, ó. O meu já tá aqui. O meu já tem uns quatro anos. Aí ele fica bem bonito. Plantado em um vaso, né? Que ele fica bem pendente. E é isso. Então vocês aproveitem. Porque são só seis unidades daquele lá. E olha só. O meu pé de jabuticaba. Já que eu vim aqui, ó. O que eu comprei hoje tá quase do tamanho desse, ó. E não tá produzindo nada. Mas pode ser que agora ele produza, né? Igual a renda portuguesa, né? Vai ficar com ciúmes da irmã que chegou. E comece a produzir. Pois produz, meu filho. Porque eu quero comer jabuticaba, tá bom? Olha só. As marias sem vergonha como tá lá embaixo, ó. Tá bem bonita. Então a florestinha tá assim. Então vai ter muitas mudanças aqui nos próximos vídeos. Vocês fiquem atentos pra vocês não perder nadinha de nada. Então, meu povo. Era isso que eu tinha pra me mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jô. E até o próximo vídeo.